Sei que é paciente que tá em apuros? Não Tá esperando sua vacina, né Nina? Não Eu já tô aqui porque eu quero ir embora Mas tem que tomar vacina antes Mas não mais dói Claro que não, se você mexer dói, se você ficar parada não dói Mas aquele braço que eu disse Aquele braço que eu disse Eu quis outro braço de sangue Você é medrosa? É corajosa? Então não vai doer Só dói pra medroso Nem doeu Você doeu uma picadinha? De nada? Você não gosta de abelha? Não Dando uma picadinha? Uma formiga dá uma beliscadinha Eu gosto de formiga Nem de abelha Só gosto Só gosto de vacina De vacina? Uhum Então tá bom Então tá bom Então tá bom Então tá bom